A Arte de Mexer A Arte de Mexer A Arte de Mexer O seu amor desaparece Quando você para de brincar e mexer Seu coração em vez de bater Batece, desce, desce Chega, chega Mexe, 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 mexe Miss, mexe, mexe Meze, mexe, mexe, mexe Para e pense, brinque e mexe Irmão, irmã Pare, pare, pense, 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 brinca e mexa Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Amo, amo, amo É isso aí, foi aos 12 anos em 74 Ouvindo aquele balanço, o batreiro da tábua de esmeraldas Jorge Ben, comecei a chacoalhar o violãozinho E não parei nunca mais É o mais Brother, brother, irmã One more happy way One more happy way for my love Grandamena, love and applause Music Music Vamos mexer com o mundo livre Vamos mexer com o Jorge Ben Piano play, piano play, piano play, dois, quatro Chega aí, chega aí, chega aí Vamos mexer com o mundo livre Vamos mexer com o Jorge Ben Mexi, 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 mexi Himalé itte, mexi, 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 mexi Chega, mexi, 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 mexi emi, mexi, 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 mexi Es Legenda Adriana Zanotto